1, 2, 3, 4 Verso Pré-refrão Pré-refrão Refrão Eu estava longe. Me senti sozinho. Pré-refrão Eu estava longe. Pré-refrão Eu vaguei mundo afora. Sem bateria. Pré-refrão Repete o coro. Entra a bateria. 1, 2, 3, 4 Instrumental Eu estava longe. Eu estava longe. Instrumental crescente 1, 2, 1, 2, 3, 4 mais uma vez 1, 2, 1, 2, 3, 4 e o vaqueio mundo afora 1, 2, 3, 4 repete o coro a bateria sai de cena fica só piano e dedo acabou pratos 3, 4 3, 4, 5 e a vengeance